Estamos aqui, pessoal, no final da 360 Solar, um evento incrível que aconteceu em 2023 e eu tive a oportunidade de marcar presença com a distribuidora Serrana Solar. Nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Daniel. Daniel, obrigado por investir um pouquinho do seu tempo para a gente levar para a nossa audiência algumas coisas muito interessantes da distribuidora Serrana Solar, cara. Mas antes, eu preciso que você se apresente um pouco para a nossa audiência de forma breve. Quem é o Daniel? Como que o Daniel entrou no setor fotovoltaico? Fique à vontade. Então, Eduardo, eu sou supervisor comercial da Serrana Solar. Eu entrei no mercado como integrador desde 2019, já faz mais de quatro anos. Depois eu passei para a área comercial de distribuidoras, até receber o convite da Serrana para fazer a supervisão comercial aqui de Santa Catarina. Eu sou mais focado, mas também a Serrana, né? Estende o país inteiro. Exato. Uma coisa muito interessante da Serrana Solar é que tem o pessoal que é regional ali, específico para cada região, né, cara? Isso é que ajuda a Serrana Solar a estar crescendo a cada dia que passa, né? Porque tem uma organização muito boa, né? Sim, sim. A gente foca em relacionamento, né? Exato. A gente está perto, né? Por exemplo, aqui, eu estou aqui em Santa Catarina e estou perto do integrador. A gente tem isso no Rio Grande do Sul também e a gente também atende aí o Brasil inteiro com todos os nossos vendedores, né? Bom, bom, muito bom. Isso é legal demais, cara. E uma coisa que me chamou bastante atenção, antes da gente entrar aqui no nosso script principal, hoje tem uma colinha, tá, galera? Que é muita coisa bacana que eu não posso esquecer. Mas você falou algo muito interessante, cara, que me chamou muita atenção. Então, você era integrador e hoje você está numa empresa referência de distribuição, cara. Como que é? Como foi essa transição para você? Como é que foi essa transição? Ah, foi surpreendente, né? Porque quando eu passei para a distribuição, eu pude ter acesso aí a muito mais network, trabalhar com pessoas, né? Conhecer pessoas de todo o país, né? E esse crescimento de entender mais no mercado, de entender mais no mercado a nível nacional, né? Me trouxe muito crescimento como pessoa, como profissional. Tenho amigos aí espalhados pelo país inteiro, né? Do setor solar, né? Cara, isso é muito legal. E para a Serrana Solar, eu acredito que isso é incrível. Porque ter um... Como é que eu posso dizer? Um ex-integrador. Cara, você consegue trazer para dentro da distribuidora dores que você sentia. E provavelmente parte dessas suas dores é dores de muitos integradores também, né? Eu consigo conversar aí com o integrador na mesma linguagem, né? Tipo, eu já estive lá, né? Trabalhando na área comercial, né? Trabalhando com o cliente final, entendendo a dificuldade. Também entendendo a dificuldade do integrador na questão de... Quais são aí os pontos aí que a gente, como distribuidora, tem que cuidar melhor, né? Que é, tipo, questão de entrega, outras questões que são dificuldades que o integrador, ele enfrenta, né? É, que ele enfrenta. Cara, que show de bola. Mas agora eu quero perguntar para ti algumas questões bem legais. Que assim, primeiro de tudo, para a nossa audiência saber quais foram os lançamentos da distribuidora Serrana Solar aqui para o ano de 2023, cara? Então, no ano de 2023 a gente trouxe o Drive Solar, que é um sistema aí voltado para bombas, né? Para sistema de bombeamento, né? Ele também funciona aí para outros motores trifásicos, né? A gente trabalha aí com potências até de 100K, 110CV, né? A gente trabalha, trabalha aí. Então, está tendo bastante saída aí a nível nacional, né? O Drive Solar, né? E tem também o microinversor também. O microinversor, né? Toma aqui com ele, o microinversor da Tech Power. Ele está com bastante saída no mercado. O microinversor trabalha aí com até 65 graus de temperatura interna. Isso aí não vai limpar por temperatura, pessoal. Com duas MPPT, é um equipamento com muita boa aceitação. Tem quatro entradas, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, sabe por quê? Tem um review completo no canal. Eu vou deixar na descrição e no final desse vídeo para você ver o review completo. Porque eu quero que o Daniel fale para a gente que, além de lançamentos físicos, que é o que a grande maioria traz, se não, quem sabe, 99,9% das distribuidoras traz coisa física. Mas, assim, o nosso salário é diferente, cara. Eu fiquei sabendo aqui que não é só equipamentos que tem de lançamentos e novidades. Conta um pouco para a gente aí. Então, Eduardo, trouxemos aí como novidade uma série de vantagens comerciais, que a gente chama, né? Nosso programa de vantagens, né? Porque a gente foca no relacionamento, né? Nós, assim, a gente foca muito nessa questão aí, porque da recorrência. A gente quer que o cliente, que o pegador se sinta confortável a comprar de nós sempre, né? Comprar novamente, né? Com isso, vou pegar aqui a nossa colinha. A gente traz a nossa plataforma, que a gente chama de gestão solar. A gente tem 100% dos nossos kits que saem com seguro, seguros de risco de engenharia, seguros de equipamento. A gente tem frete grátis e uma grande novidade aí, que é no nosso site, que é o Rastrei Seu Pedido. Então, na plataforma de gestão solar, é uma plataforma completa, onde o cliente tem acesso a, além de fazer o orçamento, ele pode, de dimensionar o kit, ele pode fazer estudo de viabilidade, ele pode fazer gestão de leads, gestão ali, funil de vendas, ele pode fazer depois, concluída a venda, pode fazer, elaborar o contrato, ele pode fazer uma gestão de futuras manutenções para esses clientes, super completa mesmo, sem custo algum para o nosso cliente. Importante a gente deixar bem claro para a nossa audiência, né? E essa plataforma que a gente está falando é para o integrador que vai atender você, cliente final, para te oferecer sempre a melhor qualidade possível, mas você, cliente final, não fica na mão. Como no caso do rastreamento que você falou, esse rastreio é o cliente final que consegue rastrear de ponta a ponta o pedido. Isso, a gente tem, no nosso site, tem uma aba chamada Rastrei Seu Pedido. Então, o cliente final, ou o integrador de posto do número da nota fiscal, ou do próprio CPF do cliente final, que foi realizada a compra, ele entra lá e ele consegue acompanhar todas as ocorrências desse pedido. Ele pode, desde quando ele ainda não saiu da nossa empresa, né? Então, a parte lá de, ele está em separação, foi emitida a nota fiscal, as ocorrências de frete, né? Isso traz transparência e tranquilidade para o cliente final, que adquiriu o equipamento da Serrana através do integrador. É, exatamente. Ainda mais aqueles clientes que é igual a eu, cara, que é bastante ansioso e quer acompanhar tudo detalhado. Cara, isso é incrível você poder acompanhar aqui. Raríssimas exceções a gente consegue acompanhar, mas com a transportadora. E quando não dá certo com a transportadora, eu falo com a transportadora, ela não sabe me falar. Aí ela tem que falar com quem postou. Cara, é complicado, né? Era assim, era um grande gargalo que a gente tinha no mercado, essa falta de transparência. Porque ansiedade, se você compra um livro lá na Armas, você quer receber logo, né? Agora, vamos lá, eu estou falando de um kit fotovoltaico do sistema que ele vai ter a geração própria, ele quer ter nas mãos isso. Sem contar que para ele receber esse kit, já foi pago, o financiamento já foi aprovado. E quanto mais tempo demora, mais complica. E ele podendo acompanhar esse em tempo real, cara, é muito bom. Então, assim, a plataforma foi implantada esse ano, eu rastrei esse pedido. E a gente está tendo muitos depoimentos positivos, assim, de clientes, de integradores. Bacana, cara. E, assim, depoimentos positivos eu já vou emendar na próxima pergunta, então, cara. Que é o seguinte, você vê a ansiedade como que é, né? Junto com todos esses lançamentos, a gente conversando um pouco aqui na feira, eu pude acompanhar isso aqui presencialmente. O stand cheio a todo momento não parou. Mas conta para a gente, com tudo isso que está acontecendo, todos esses lançamentos, quais as dificuldades que a Serrana Solar, você, Daniel, está encontrando por causa da famosa lei 14.300, a famosa taxação do sol. Olha... Tem dificuldade? Pelo que eu vi, não tem, né? A gente não viu dificuldade, né? A Serrana, já em 2023, ela teve um aumento de faturamento comparado com 2022, né? Mesmo depois da lei? Mesmo depois da lei. Cara, isso é incrível. Então, o que a lei trouxe, né? Segurança jurídica para o nosso mercado, né? A gente trouxe através da regulamentação, né? Das normas, né? Então, com isso, assim, o payback continua o mesmo no ano passado. Porque, assim, a gente tem hoje a cobrança aí da tarifa, né? Do fio B, né? Exato. Em contrapartida, o valor do kit diminuiu bastante, né? O preço do equipamento baixou e a gente está aí trabalhando com o mesmo paybacks, né? E outra vantagem aí, então, foi uma profissionalização do nosso mercado. Isso é bastante positivo, assim. Então, a gente enxerga a lei aí como muito positivo. Para nós, refletiu em boas vendas. Isso é muito bom, que aí, automaticamente, você consegue também passar tudo isso para o cliente que é o seu integrador e que vai estar munido de informações para orientar o cliente final que está lá na ponta. Que é o que mais se preocupou com essa lei, né, cara? E com essa informação, gente, olha que top, né? E eu pude comprovar isso no decorrer desse ano, trabalhando com a Serrana Solar. Pegando essas informações diretas com vocês, eventos que a gente participou, como o 360 Solar. E, olha, esse evento está sendo incrível. A primeira vez que eu participei dele e, cara, o nível de perguntas técnicas que as pessoas que passaram por aqui têm traz uma segurança para você, que é o cliente final. Você deve ter reparado, né, que a gente está falando bastante para o cliente final ultimamente. Porque, afinal de contas, é quem está lá na ponta que compra, né? E todos precisam estar muito bem amparados. Então, você que é um cliente final pode ficar tranquilo que essa questão da lei, o que foi falado lá atrás, cara, não é nada daquilo, tá? Na verdade, muito pelo contrário, a gente já está atingindo aí a marca de... E a gente passou, na verdade, da marca de 15% na matriz energética, né? Com o Solar. Isso a nível Brasil. Cara, isso prova que o setor está crescendo a cada dia que passa, né? E que, na verdade, isso aqui veio para nos ajudar. Cara, que bom. Cara, muito bom saber disso e levar isso para a nossa audiência, né, cara? Agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, cara. Conta para a gente quais são as expectativas da distribuidora Serrana Solar para o ano de 2024. E eu já estou sabendo que com essas expectativas e a prova do que faz na pergunta anterior é que tem... Está dobrando quase que de tamanho, acho que é isso? Sim, sim. Mas aí eu estou falando besteira. Exatamente, Eduardo. A gente está concluindo a construção de um pavilhão com mais... Hoje a gente tem 7 mil metros quadrados, nós estamos dobrando mais 7 mil metros quadrados, um pavilhão super moderno e totalmente adequado ao nosso produto, ao nosso equipamento, com docas para carga e descarga, com sistema informatizado. Então, a prova desse crescimento aí na nossa fazenda é o investimento que a empresa está fazendo em área para agilidade, agilidade de entrega, agilidade de separação. A gente também está com planejamento para ter uma operação física no Nordeste, para atender melhor o nosso cliente, tanto do Nordeste quanto do Norte, que é uma parcela grande de parceiros que a gente tem a nível nacional. Cara, bacana. Bom, com tudo isso a gente já consegue ver que as expectativas para 2024 são mais do que boas, porque para estar em pleno final de 2023, dobrando a capacidade de armazenamento com um pavilhão, com um espaço, o dobro do que já tem hoje, pensando em expandir também para o Nordeste, pensando melhor no atendimento do cliente, isso mostra para a gente que as expectativas são muito boas. Sim, expectativas ótimas para 2024. A gente expandiu a nossa área física também, a gente está lá no Rio Grande do Sul, a gente expandiu para Santa Catarina, onde a gente tem entrega própria com nossos caminhões, isso aí traz muito retorno. Então a gente leva o que a gente chama de experiência serrada de entrega, a gente tem esse sistema para todo o Brasil, de um cuidado com a entrega, e nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem entrega com os nossos caminhões. Isso aí trouxe muita agilidade e qualidade. Bacana, que bom. Eu fico muito feliz com tudo isso e o que a gente tira disso tudo é qualificação. Procura se qualificar para você continuar no mercado que não para de crescer e cada dia mais vai ficar mais competitivo. Daniel, obrigado, cara, pelo seu tempo. Obrigado, eu quero agradecer a oportunidade. Fui um pouco para a nossa agência, foi muito bacana, acredito que de agora em diante a gente vai fazer muito conteúdo junto ainda. Tão de bola, muito obrigado. E você que acompanha até o final, com certeza gostou pra caramba, né? Então a gente pede que você se inscreva, ativa o sino das notificações para não perder mais nada daqui para frente e aqui do lado mais conteúdo para você, sobretudo aquele do review desse microinversor que está aqui, para você ver em detalhes, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios ou que não responde aqui do canal. Fui!